Este planeta, senhores, é bom pra viver feliz Sem fábricos de metralhas, nem granadas, nem fuzis Sem conflitos, nem desgraças, sem preconceito De raça e sem divisão de país Alguém que se maldiz quando chora tem razão Tanto amor que há na terra, tanta fartura no chão Compartilho a mesma dor de um corpo que pede amor E a boca que implora o pão Auxilia seu irmão se sobrar de sua ceia Não ser como o avarento que está de barriga cheia Se enforca no alimento sem tomar conhecimento da fome da casa alheia Dê ajuda ao que passeia pelo deserto de espinho Pode o desafortunado interditar o seu caminho A sua sorte mudar se você quiser gozar um paraíso sozinho Tem que passar por espinho quem abrólho e semeou Cada um come do fruto da semente que plantou Ninguém pois é infalível, a lei é inflexível, perpétua e nunca mudou Não zombe de quem ficou sem saber se conduzir Ajuda quem vem atrás porque se você cair Pode subir novamente quem lhe passou a frente E ajudar-lhe a subir É fácil de evoluir entre o trabalho e a prece Agora vai um conselho pra quem muito se envaidece Não zombe da sorte magra Pois o povo que consagra é o mesmo que esquece A nossa alma permanece do sabor ao de sabor Pela vida conduzimos um misto de riso e dor Nossa carne, nosso preço, nossa perda e de tropeço Nossa glória e nosso amor Velho mundo, professor, que nos ensina a sofrer Por esta existência fora temos muito o que fazer Pois nós ao deitar rezamos, ao levantar guerreamos Pra poder sobreviver Cada um pode fazer do seu amor sua fé Minha crença superada, alguém fala, mas não é Há quem cante de contente pelo sexo, pela mente Pelo estômago, pela fé Crença superada, alguém fala, mas não é Mãe crença superada, alguém fala, é Mãe crença superada, alguém fala, mas não é